Minas Gerais mantém o título de maior produtor nacional de café. De acordo com a SEAPA, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foram colhidas mais de 20 milhões de sacas neste ano, o equivalente a 46% da safra de todo o país. Além dessa importância no mercado, o Estado também é sede da Semana Internacional do Café, que volta ao Expo Minas em Belo Horizonte. O evento começa nesta quarta-feira, 10 de novembro, e segue até sexta-feira, dia 12, com intensa programação presencial e online simultaneamente. O assessor técnico especial da SEAPA, Julián Carvalho, ressalta que a Semana Internacional do Café dá impulso à cadeia produtiva com oportunidade de negócios e expansão de conhecimento e é grande a expectativa para a retomada do evento no formato presencial. A feira engloba e une em um mesmo ambiente todos os elos da cadeia do café, gerando muitas parcerias e negócios. Isso tudo aliado ao Estado de Minas Gerais, que é o maior produtor e exportador nacional de café. Este ano, com a feira voltando ao formato presencial, é muito interessante, pois causa uma interação direta entre as pessoas, pois o café as aproxima. Em eventos presenciais, as oportunidades de adquirir conhecimento de alta qualidade surgem de todas as partes, além, claro, de oferecer um grande network para os participantes. O café em 2020 foi exportado para mais de 80 países. Além do grande volume produzido e exportado, é importante salientar que o Estado também possui outro diferencial, a alta qualidade do seu produto. Assim, a feira pode evidenciar e potencializar ainda mais os cafés mineiros para outros mercados. Todas as informações sobre o credenciamento e a programação da Semana Internacional do Café estão no endereço eletrônico www.semanainternacionaldocafé.com.br Da Agência Minas, Sônia Nery.